Hoje eu quero fazer um vídeo curto e simples sobre o microfone de lapela sem fio Boya BY-WM6 Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Álvaro Brizola e este é o canal Megapixelers que é um canal de foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana Então se inscreve no canal e ativa as notificações Faz algum tempo que eu estou procurando um microfone de lapela sem fio Eu acabei encontrando este daqui que é o Boya BY-WM6 E a marca Boya tem uma boa reputação comigo porque eu já tenho um outro microfone de lapela deles com fio Que é o Boya BY-M1 E eu não fiz um review sobre este microfone, mas o Gil do canal Conquiste Resultados fez Está aqui o link deste vídeo, recomendo que você assista, se inscreva no canal dele Eu sou inscrito no canal, é um canal muito bom, acho que vocês não vão se arrepender E agora eu achei que estava na hora de fazer uma comparação com a versão sem fio deste microfone Saber se ela é tão boa quanto a versão com fio O link dos dois microfones está na descrição, caso você queira conferir Vamos para o vídeo Ok pessoal, vamos então direto ao assunto E vamos começar aqui fazendo um unboxing do produto E se você assiste o canal, você sabe que todos os meus unbox são falsos Porque na verdade eu já testei o produto, já coloquei pilha Eu faço unboxing porque eu quero que vocês saibam o que vem na embalagem Também porque a qualidade da embalagem influencia a qualidade aparente do produto Ele vem com um brinde aqui para vocês, que é um lencinho daqueles de limpar lente Vem também com o manual de instruções E vem com esse case aqui bem legal, para você poder guardar o seu microfone a longo prazo E aí dentro do case você encontra o kit completo Vou te falar o que tem aqui no kit Primeiro você tem um transmitter Que é basicamente o equipamento que vai ficar junto com você, no seu corpo E é onde você vai conectar o microfone de lapela em si Microfone de boa qualidade, vem com a espuminha para quebrar o vento Um clipe resistente Eu acho legal que na ponta tem uma rosca aqui para você poder rosquear o microfone no transmitter De forma que ele não vai com risco de escapar enquanto você estiver gravando E esse transmitter vai se comunicar então com o receiver Praticamente é o mesmo desenho Mas essa função desse daqui é você ligar com a sua câmera Para isso ele vem com esse cabo Que também tem uma rosquinha aqui do lado, onde você vai conectar aqui em cima E a outra ponta você vai ligar na entrada de microfone externo da sua câmera E ele também vem com esse adaptador aqui Que é o que você vai colocar aqui na parte de trás Para conseguir então prender esse receiver naquela sapata que tem na parte de cima da sua câmera Que a gente chama de hot shoe mount Por fim ele também vem com um adaptador extra Que você pode substituir para usar um microfone XLR Daqueles microfones mais sofisticados, mais caros de lapela Você conecta aqui nessa entrada E pode conectar direto no seu transmitter Se você comprar um microfone mais caro para utilizar com esse kit Com relação a qualidade da construção desses aparelhos aqui Boa qualidade Eles são de plástico Porém eles são bem construídos Eu não acho que vai quebrar fácil Ele dá uma textura meio emborrachada Para ele, bonito, não acho que seria problema nenhum usar em qualquer lugar esse microfone Mas o que importa mesmo é a qualidade do áudio E é isso que a gente vai fazer agora Eu vou ligar todo esse conjunto aqui no meu Zoom H1N Que é um gravador digital E até o momento vocês estão ouvindo o som do meu Rode VideoMicro Que está aqui em cima da minha câmera, minha Sony A6500 E vamos fazer o teste da qualidade do áudio Eu vou ficar um pouco distante do receiver Para saber se ele tem muita interferência Vamos lá que eu vou fazer um corte aqui para a gente ir direto a esse ponto Ok pessoal, então todas as conexões foram feitas Vocês estão ouvindo o som direto agora do Boia BYWM6 Percebam que eu nem tive o cuidado de esconder O microfone está aqui na altura da metade do meu peito Que é o que é recomendável para o microfone de lapela Conectado ao meu transmitter no canal 1 Com o volume 26 Que é o recomendado pelo fabricante E ele está se comunicando com o meu receiver Que também está no canal 1, obviamente Com a altura, com o volume 26 Se conectando ao meu zoom H1N Que é o meu gravador digital Eu deixei o zoom aqui entre 5 e 6 Porque por tentativa e erro Foi o volume que me deixou com os meus picos Batendo entre menos 12 e menos 6 decibéis Que é o que é recomendável para microfone Qualquer tipo de microfone É o que eu faria com qualquer um Não tem limiter, não tem filtros aplicados Não fiz nenhum tratamento posteriormente No meu software de edição E eu quero colocar agora Porque eu estou gravando ainda assim Com o meu Rode VideoMicro Agora vocês estão ouvindo o áudio do Rode VideoMicro Conectado direto na minha câmera E agora vocês estão ouvindo o som do Boia DIY WM6 1, 2, 3 testando E agora Boia Agora é o Rode VideoMicro Para que vocês possam comparar aí Numa ida e numa volta a qualidade do som Me diz aí o que vocês acham Desse teste até agora Gente, quero fazer uma coisa aqui Vou deixar aqui o meu receiver E o meu gravador digital aqui no quarto E eu vou fazer um teste de distância Quero saber se o áudio vai ter ou não Alguma interferência Eu estou aqui no andar de cima de casa E tem crianças aqui em casa Meu filho está tendo algumas pessoas dormindo Aqui em casa Então tem ruído ao meu redor E não é para que vocês ouçam Porque a ideia do microfone É que ele vai eliminar os ruídos ao meu redor E vai capturar só o que está mais próximo dele Que no caso é a minha própria voz Estou agora no andar de baixo Devo estar a mais ou menos 15 metros Do microfone Não acho que vocês teriam Nenhuma necessidade de ficar mais longe do que isso Estou agora do lado de fora de casa Tenho que ficar bem rapidinho aqui Porque deve estar a mais ou menos uns Menos 2 E tem um pouco de vento aqui Daqui a região Posição Tem vento passando pelo microfone Mas não é para que vocês consigam ouvir o vento A qualidade do microfone de lapela É avaliada dessa forma Mexer aqui a minha roupa Não é para que vocês ouçam Um barulho da minha roupa mexendo São essas as características Que você vai avaliar No microfone de lapela Como é que é? Estava tendo alguma interferência Mesmo quando eu estava distante? Ou não? Esse microfone é vendido por 170 dólares Aqui na Amazon dos Estados Unidos Que eu sei que não é um preço muito barato Porém ele é menos da metade do preço Do Rode Video Link Filmmaker's Kit Que é o que eu normalmente uso aqui no canal Para fazer os meus vídeos É um microfone excelente Mas ele custa 400 dólares E esse daqui então custa 170, 179 Mais ou menos Voltei aqui de volta Perto do meu receiver E aí o que vocês acharam Da qualidade do áudio desse produto? Mais uma vez Rode Video Micro Boya BY WM6 E esse foi o meu review Sobre esse microfone Minha opinião Não estou ficando com ele Não gostei da qualidade do áudio Eu fiquei um pouco desapontado E a Amazon aceitou a devolução Aliás eu fiz um vlog Falando sobre a história desse microfone aqui E eu quero saber o que vocês acharam Eu quero saber a opinião de vocês Tem um link na descrição Se vocês acharam o som ruim O som bom Me deixe a sua opinião Se você não está inscrito no canal Se inscreve no canal E a gente se vê na próxima E aí Tchau.